Ao longo de toda a sua carreira, Akira Toriyama foi marcado por uma série de referências que acabaram impactando diretamente na criação de várias de suas obras, especialmente de Dragon Ball. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as sete curiosidades mais marcantes de toda a sua história. Então chega a mais e bora conferir. Meu Supremo, chega aqui e me conta. O que tá faltando? O que tá faltando pra você garantir as suas camisetas da Camiseteiros em 2024? Porra, galera, eu já falei. Para de perder tempo. É só isso que eu peço. Para de perder tempo. Entra lá no site da Camiseteiros, escolhe um dos vários, dos diversos modelos que tem por lá. E antes de fechar o teu pedido, coloca o código de desconto SUPREMO10 pra garantir R$10,00 de desconto em todo o teu pedido. Tu quer mais facilidade do que isso? Então, pelo amor de Deus, para de perder tempo, galera. Entra no site da Camiseteiros, escolhe o teu ou os teus modelos favoritos e garante logo as tuas camisetas da Camiseteiros pra 2024. Fala aí, Supremos! Gustavinho na área e mais um vídeo da nossa semana especial de homenagens ao tio Akira, começando por aqui. Então já manda o teu Kamehameha no like, te inscreve no canal e ativa as notificações do Supremo pra receber todos os conteúdos dessa semana que tá muito legal. Tá muito especial mesmo, galera. Inclusive, deixa o teu comentário aqui embaixo. Deixa a tua sugestão de conteúdo aqui embaixo que eu vou ler. Eu prometo que vou fazer o que eu puder a respeito. Vou responder o comentário e, de repente, vou conseguir até fazer um vídeo em cima da tua sugestão. Beleza? Bom, galera. Como já era de se imaginar, a carreira do tio Akira foi permeada por uma série de referências. Algumas delas tão antigas que geraram curiosidades e links com obras muito grandes do tio Akira. Mas mais em especial com Dragon Ball. Galera, pra ser sincero pra vocês, muitas dessas curiosidades nem eu conhecia, tá? E é justamente sobre elas que a gente vai falar a partir de agora. Acredite se quiser, mas o tio Akira se declarou um grande fã dos filmes de animação da Disney. Quê? Nascido em 1955, na pequena cidade de Kiyosu, no leste do Japão, o tio Akira sempre fez questão de afirmar que uma de suas maiores paixões sempre foi desenhar. Quando eu era pequeno, não tínhamos tantas formas de entretenimento como hoje. Então, todos nós desenhávamos. Na escola primária, todos desenhávamos mangás ou personagens animados e os mostrávamos uns aos outros. Mas ele não parou por aí e disse que tinha uma fixação especial em 101 Dálmatas. Pois é, galera. Ele também afirmou que gostava muito de faroeste, filmes de ficção científica e filmes de ação. Pois é, rapaziada. Um gosto um tanto quanto peculiar do tio Akira, mas muito bom. Vamos combinar. É bastante provável que você não fizesse a menor ideia disso. Mas foi em Dr. Slam que o tio Akira teve o primeiro contato com uma série de elementos que permeariam o universo de Dragon Ball, incluindo androides e mundos futuristas. Mas não para por aí, galera. Porque ele também precisou da ajuda da mulher dele, uma profunda conhecedora em contos chineses, para criar todo esse universo. E de todos os contos que ela apresentou para ele, teve um especial que chamou bastante a atenção do nosso tio Akira. O Rei Macaco conta a história de um poderoso guerreiro que era capaz de se transformar em praticamente qualquer coisa. De animais a objetos. Mas tinha uma coisa que ele não conseguia esconder por nada nesse mundo. A sua calma. E aí eu te pergunto, onde foi que a gente já viu isso? Foi no final da década de 70 que o tio Akira começou a criar os seus primeiros mangás. Inclusive, tendo em Dr. Slam o seu primeiro grande sucesso. Em contrapartida, foi em 1984 que Dragon Ball nasceu para o mundo. A primeira edição do mangá foi publicada na revista Shonen Weekly. E trazia consigo a história do pequeno Son Goku. Um garoto com rabo de macaco que junto de seus amigos vai em busca das esferas do dragão. Ok, Gustavo. Mas por que você está me dizendo tudo isso? Isso aí todo mundo já sabe. Se você gosta de Dragon Ball, todo mundo sabe disso. Calma lá, meu pequeno Saiyajin. Porque o que é importante de verdade vem agora. Uma das maiores inspirações do tio Akira para a criação de Dragon Ball foi o Grande Mestre dos Lutadores. Uma comédia estrelada por ninguém mais, ninguém menos que o Jackie Chan no ano de 1978. O filme conta a história de um jovem rapaz que aprende um novo estilo de luta, chamado de macaco bêbado, através do seu tio. Dá só uma olhada na criatividade do nosso tio Akira para criar Dragon Ball em cima de um filme desse. O véio era foda. Caralho, o maluco é bravo. Porra! Ok, galera. Essa não é exatamente uma curiosidade a respeito do tio Akira. Mas é sim sobre Dragon Ball. Porque na dublagem brasileira de Dragon Ball, o Goku só teve duas vozes ao longo das sagas oficiais. A Úrsula Bezerra, que dublou o Goku quando ele era criança. E o seu irmão, o Endel Bezerra, que é aquela voz inesquecível do Goku, adolescente, adulto, enfim, o que a gente está mais acostumado a acompanhar. Oi, eu sou o Endel. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Só que uma coisa que você talvez não saiba ou nunca tenha prestado atenção, se dado conta, é que além do Goku, o Endel também dublou um outro personagem icônico no Brasil. No mundo inteiro, na verdade. O Bob Esponja, galera. Aluno de direção? Sou eu. Eu fiquei muito bem na foto, não fiquei? O cara dublou o Goku e o Bob Esponja. Cara, isso é fantástico, velho. O maluco é completamente versátil, é imortal. O Endel Bezerra é um patrimônio nacional, um patrimônio mundial. Esse cara aí tem que ser tombado, velho, entendeu? É lógico que ele também tem outros papéis na carreira dele, né? O cara tem que botar dinheiro no bolso, tem que botar comida na mesa. Ele dublou, por exemplo, o Batman do Robert Pattinson, né? O de The Batman de 2022 e também o Sanji de One Piece. Olha só, o Endel é realmente, cara, é um fenômeno e pra mim é a escolha mais acertada pra ter feito a voz do Goku. E por falar no Goku, uma outra curiosidade bastante legal a respeito do personagem é que ele possui o seu próprio dia comemorativo lá no Japão. Pois é, galera. O dia em questão é o dia 9 de maio. E o porquê disso? De acordo com o site oficial do universo de Dragon Ball, esse dia foi escolhido porque lá no Japão eles escrevem o mês antes do dia. Então ficaria 5 do 9. E na pronúncia japonesa do mês 5 mais o dia 9, a gente tem Go e Ku, que é justamente o kanji japonês de Goku. Olha que doideira, galera. Mas me diz aí, a partir de agora você vai começar a comemorar o dia do Goku? Ah, e como esquecer da icônica luta entre Goku e o Frieza, que colocou um fim em toda a saga Dinâmico Zei. Inclusive no próprio planeta Dinâmico Zei, né? Pois é. Como esquecer? Afinal de contas, foram necessários impressionantes 19 episódios pra colocar um fim naquela batalha. Galera, 19 fucking episódios. A luta começa no episódio 87 e só vai terminar no 105 de Dragon Ball Z. 19 episódios. Você tem noção do quão longo é isso? De quanto tempo é isso? Pra dar um exemplo mais concreto pra vocês, essa luta acabou entrando pro Guinness Book. E mantém o recorde até hoje de luta mais longa da história dos animes. Coideira, né? É, pois é. Mas vale cada segundo. Chegamos no último item da nossa lista de curiosidades a respeito da carreira e também da maior obra do tio Akira. Mas antes de falar sobre ele, eu já quero te pedir pra deixar o teu like aqui embaixo, te inscrever no canal e ativar as notificações pra receber todos os conteúdos do Supremo em primeira mão. Galera, isso é muito importante. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Bom, galera. Como vocês bem sabem, o Goku participou de inúmeros torneios de artes marciais. Mas ele venceu apenas um. Justamente o vigésimo terceiro. E você sabe por que ele ganhou justamente o vigésimo terceiro? Por nenhum motivo. Era só isso mesmo. Ele ganhou o vigésimo terceiro e pronto. É isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. E a gente se vê, é lógico, no próximo conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Obrigado.